Esses jovens que hoje entram na internet e fazem download de músicas, a seu bel prazer e tal, isso, em tese, a tendência é haver um bloqueio nesse tipo de... Na verdade, isso é uma violação, né? Quer dizer, do ponto de vista legal, é uma violação você baixar as músicas sem o pagamento. É uma nova situação. Antes se comprava o CD na loja. Então antes você só tinha acesso, ou antes ainda... Ou na calçada, na rua. Sim, mas vamos pensar antes ainda da possibilidade da pirataria física. Você só podia ter acesso a uma música comprando, no caso de música especificamente, ao fonograma. Ou comprava, ou fazia cópias de rádio, né? Eu ainda peguei cópias de rádio, em cassete, que você queria ter acesso àquilo ali. É uma situação que você tinha controle. Hoje você não tem mais controle. Se você não tem controle, você tem que aceitar a circunstância de que não tem controle e talvez diminuir determinados direitos ou limitar determinados direitos, considerando que você tem uma maior divulgação das obras. O paradigma foi modificado. Então você não tem como simplesmente dizer que todas essas pessoas estão, todos os dias, violando direitos do ponto de vista civil ou penal. Cabe aos países e às legislações estabelecer qual é o limite disso. A partir de qual momento nós teremos agora violações. E isso não é nada fácil. Não sei se o novo projeto, né? Se ele contempla essas hipóteses com a sua maior amplitude. De fato, a gente tem grandes dificuldades porque o simples fato de alguém colocar uma obra na internet não quer dizer que ela pode ser livremente utilizada. E isso é uma questão importante. Se eu coloco uma obra fotográfica num site de fotografia, não quer dizer que em qualquer uso, de qualquer forma, se pode utilizar essa fotografia. Quer dizer que se você gosta de fotografia, pode olhar a minha foto. Quer dizer que você, eventualmente, pode fazer uma cópia da minha foto para você. Porque nós somos apreciadores de fotografia. Mas não quer dizer que uma empresa pode pegar aquela fotografia e estampar... Num catálogo próprio. Num catálogo, num produto, num livro, seja lá o que for. Então, o que falta também é uma questão de compreensão. De que a disponibilização da obra, às vezes com o fim de divulgação, não está relacionado diretamente a uma liberdade de uso. Então, isso é uma questão importante também. Você acha que, eventualmente, essa nova lei vai bloquear, vai combater com eficácia a pirataria? Eu não sei se é uma questão tão legal, tão mais legal do que de mercado. Pirataria física. Vamos pensar na pirataria física. Hoje, qualquer uso de CDs ou DVDs ou livros, qualquer reprodução não autorizada, é pirataria. A diminuição de uma observação disso, ou uma permissão para reproduções, não diminui a pirataria, ou não diminui o uso que nós chamamos de pirataria. Diminui um uso ilícito, de fato, mas que perde essa condição de pirataria. Então, ele tem que ser muito bem equilibrado. Eu sou favorável, por exemplo, a essa questão que eu te falei antes da remuneração por cópia privada. É uma boa solução. É uma solução, em termos de reprografia, bastante razoável. Mas pode ser que os titulares não entendam e prefiram buscar sempre coibir usos nas universidades, como era o padrão estabelecido até então. Sim, voltando a esse assunto. Não seria meio absurdo um país em desenvolvimento como o nosso, onde os problemas são enormes, a pobreza ainda bastante ampla, exigir do estudante que não tem recursos comprar livros caríssimos, em vez de tirar uma cópia na xerox da universidade? Claro, eu acho que esse é um tema que necessariamente deveria ser combatido e deveria... O problema deveria ser combatido e deveria fazer parte da reforma legal. Se não entrar na reforma legal, que pelo menos da lei 9.610, que posteriormente se discuta isso. Mas é um problema de mercado, porque efetivamente você vai ter alguém pagando por essa diferença, que seriam, por exemplo, as empresas produtoras dos aparatos, dos aparelhos, ou aqueles que venderiam papel. Então, é uma questão de mercado. Ninguém quer pagar mais do que já paga por matéria-prima, ou por tributos, etc. Então, é uma questão que o direito autoral todo ele também está voltado nessa questão de mercado, como o valor do produto pirata. Quer dizer, um disco, um DVD numa loja, ele custa, comparado a um produto pirata na rua, uma fortuna, quatro vezes mais, no mínimo. Então, é uma questão de mercado. Será que aquele pirata tem possibilidade de fazer cópia se o produto for um produto que abranja outros subprodutos, vamos dizer assim? Será que um DVD ou um CD com um encarte, que é um livro, com mais uma entrevista, com mais um outro produto de grande qualidade, será que ele pode ser copiado pelo pirata? Então, é uma questão de analisar esse mercado. Certamente, em música erudita, em música clássica, não se faz pirataria e não se vende nas praças, porque o consumidor é um consumidor que quer uma qualidade que aquele produto pirata não tem, e ele quer outras coisas. Então, é uma questão de mercado. Então, isso tem que ser bem... Você que está acompanhando bem de perto o assunto, dentro dos segmentos dos autores, dos músicos, enfim, dos escritores, que setores estão mais torcendo por essa reforma? Quer dizer, quem é que está mais interessado na mudança da lei? Bom, essa é uma questão que a gente ainda não tem, digamos assim, um reflexo total. Ele está, de alguns anos, começou esse processo do Ministério, que é bastante valioso, mas agora é com a consulta que a gente vai ver, porque agora é que todos tiveram acesso ao projeto. Eu entendo que possa estar um pouco dividido, que alguns setores possam não estar muito desejosos de uma mudança, mas em linhas gerais eu vejo como bastante positivo. Uma tendência dominante em favor da mudança. É, exatamente. Mas e os órgãos de regulação hoje do direito autoral? Estão a favor dessa mudança ou estão resistentes a ela? Os órgãos seriam o quê? É que o ECAD não é um órgão de regulação, ele é uma associação de associações. Então ele exerce um direito em nome dos titulados, que é exatamente o direito de comunicação ao público, ele cobra esse direito e reparte pelas associações que o formam. De fato, aparentemente, o ECAD não está muito satisfeito, ou as associações, ou algumas das associações, algumas lideranças, não parecem estar muito satisfeitos com a mudança legal. Porque há algumas, com a projeto, porque há algumas implicações aí em relação à postura muito criticada da sociedade do ECAD. Muito se diz que o ECAD tem posições muito violentas ao cobrar, ou que não tem transparência, etc. Isso é muito questionado por parte da sociedade, muito afirmado pela sociedade. E, na verdade, o projeto de reforma traz algumas nuances em relação a isso. exige uma transparência que talvez seja essa transparência que a sociedade deseja. Então, claro que sempre haverá discussões, e nas próprias associações que formam o ECAD, haverá grupos de titulares, de compositores, de músicos, atores, que vão ser contra o projeto por motivos diversos. E há uma proposta no sentido de estatizar esse controle, de se criar um órgão específico para acompanhar e controlar o setor? Na verdade, havia indicações no projeto que seria criado um instituto ou uma entidade que regularia as questões inerentes a direitos autorais. No projeto, efetivamente, a gente não vê indicação disso. Mas é possível que haja aí, de fato, uma proposta em cima de um instituto ou de uma entidade que venha, não a regular, ele não pode ocupar o lugar do ECAD porque as atuações são totalmente diferentes. O ECAD é uma associação privada, formada por associações privadas de direitos, e que estão representando os direitos dos seus titulares. Então, ele tem que manter-se nessa sua atividade. A proposta que nós entendemos, que até então foi colocada pelo Ministério, é que o Ministério da Cultura, por algum organismo, algum instituto, iria observar as relações de direitos autorais. E observar exatamente para trazer para entidades de gestão coletiva transparência, no caso, nas que não tivessem transparência, e, obviamente, analisar essas questões. Mas, de fato, tem sido colocado isso como um tema perigoso. Alguns setores dizem que isso é perigoso porque o Estado estaria participando das entidades de gestão coletiva. Eu entendo também que deve passar por uma relação de confiança que a gente tem no Estado brasileiro hoje. O Estado brasileiro não é um Estado que tem essa vocação, nem está trabalhando nesse sentido. Não entendo deste modo. Sim, porque a ideia não é controlar os conteúdos, é controlar apenas a transparência, e garantia a transparência. Exatamente. Então, assim, em muitos países você tem setores do Ministério da Cultura, ou órgãos, ou entidades e tal, que observam as relações de direitos autorais. Então, vão poder dizer o que pensam sobre aquelas relações, não obstante um fato. As relações inerentes a direitos autorais são de direito privado. As associações são associações de direito privado. Mas é claro que existe uma circunstância de interesse público, considerando que essas associações, por meio do ECAD, vão cobrar valores e que depois são divididos para os seus associados, que são muitos, são milhares. Então, existe o interesse público por aquele que paga e também o interesse público da sociedade em que esses recebimentos sejam recebimentos justos e de acordo com as determinações das associações. Esse pode ser um tema bastante discutido nessa reforma legal. Eu acho que esse aí talvez seja o tema mais polêmico. Pois nós aqui na TV Senado vamos continuar acompanhando esse assunto, um assunto que nos interessa, obviamente, e certamente vai desembocar aqui na Câmara e no Senado. Sim, certamente. Eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa. Como vocês puderam perceber, eu entrevistei o advogado Victor Drummond e o tema da nossa conversa foi o direito autoral. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Basta acessar o portal www.senado.gov.br.tv Até o próximo Cidadania. Cidadania.